Olá, internautas! Hoje é quarta-feira, dia de Deus no Twitter, o seu resumo semanal de notícias desta polêmica rede social da internet. E no quinto lugar de hoje vamos com o Rafael Sobbs, atacante do Fluminense, que não disse nada, mas colocou aí uma foto da sua chuteira, escrito Rock BB. Aí o Rafael Sobbs fazendo uma alusão à frase da atriz Cristiane Torlone, que quando entrevistaram no Rock in Rio falou que hoje era dia de Rock BB. Aí a frase criou aí, ganhou o mundo nas redes sociais e realmente a galera gostou muito da frase e o Rafael Sobbs, roqueiro que é, colocou na chuteira Rock BB. E no quarto lugar de hoje continuamos no Rio de Janeiro, agora o goleiro Felipe, que sofreu uma concussão cerebral na partida contra o Duque de Caxias e logo depois tuitou. Tuitou que infelizmente vai ficar fora dos próximos jogos, o Flamengo enfrentou o Emelec e depois o Fluminense, o Felipe não vai poder jogar. Realmente foi um problema um pouquinho mais sério, ele não vai jogar e ele tuitou. Infelizmente ficar fora de dois jogos super importantes é muito ruim, mas se Deus quiser, na próxima quarta estarei de volta. Aí o Felipe que recebeu alguns apoios dos torcedores em resposta a sua tuitada, alguns torcedores mandando aqui, estamos juntos, melhoras, vai sim, contamos contigo no nosso gol, força Felipe, estamos torcendo por sua recuperação. É isso aí, o Felipe está se recuperando em casa e está aproveitando para tuitar, para deixar a nação um pouquinho mais tranquila. E no terceiro lugar de hoje vamos com o Barcos, atacante do Palmeiras, que está de bem com a torcida, está metendo gol quase todo o jogo e está tuitando para agradecer o carinho recebido. Olá galera, agradeço por todo o seu apoio e espero seguir assim. Estou feliz por este momento que estamos passando junto com o Palmeiras. Está aí o Barcos, que tem feito aí alguns golaços, fez um golaço contra o Linense, fez um golaço contra o São Paulo. Na última partida contra o São Caetano passou em branco, mas jogou bem, está de bem com a torcida e agradecendo via Twitter. No segundo lugar de hoje vamos seguir no Palmeiras, o ministro do esporte, Aldo Rebelo Palmeirense, de coração, está apoiando a campanha de alguns torcedores por diretas já no Palmeiras. Você está vendo que ele tuitou aí, ministro do esporte, Aldo Rebelo defende a democratização do Palmeiras. Ele colocou um videozinho, você vai ver agora um trechinho do vídeo sobre o Aldo Rebelo apoiando a diretas já. Minhas amigas e meus amigos, torcedores do Palmeiras, eu apoio as diretas no Palmeiras. Mais do que as diretas no Palmeiras, eu apoio a democratização do nosso grupo. As vésperas do seu centenário, a imensa torcida do Palmeiras merece esse presente. Está aí, esse foi o Aldo Rebelo que apoia a democratização do Palmeiras. Por enquanto o projeto ainda está engavetado, não foi marcado aí uma votação, mas os torcedores estão se manifestando e estão querendo, enfim, tirar esse projeto da gaveta. E no primeiro lugar do Dano Twitter, uma figurinha carimbada. Já no nosso programa a gente já estava sentindo um pouquinho de falta das tweetadas do Romário. Romário 11, o deputado Romário segue tweetando, segue criticando, cornetando. E vem parar no primeiro lugar do Dano Twitter, vamos ver a tweetada dele. Quando o Valk usou a expressão dar um chute no traseiro, considerei mal colocada e, no mínimo, mal educada. Vamos com a continuação. Mas ele tem 100% de razão quando fala que o Brasil está atrasado. Está aí o Romário, que segue falando sobre a Copa do Mundo 2014, segue criticando o Jerem Valk, o Ricardo Teixeira. A organização da Copa está criticando todo mundo e, por enquanto, ainda não botou as manguinhas de fora para realmente participar. E agora vamos com a hashtag da semana, que é uma hashtag um pouquinho diferente, mas que ganhou destaque nos últimos dias no Twitter. É só bate quem erra. Essa pérola foi mandada pelo Matheus Meia do Caxias, Caxias que disputou o primeiro turno do Campeonato Gaúcho, afinal, com o Novo Hamburgo, a decisão foi para os pênaltis e, realmente, teve muita perda de pênaltis. Inclusive, o Matheus foi um dos que perderam. E aí ele foi tentar mandar a célebre frase de que só erra quem bate numa entrevista depois do fim do jogo e mandou só bate quem erra. Já foi entrevistado, já disse que se arrependeu, foi só um erro de colocação. Mas, realmente, essa frase ganhou o Twitter, todo mundo brincando com o Matheus, inclusive o Caxias, que já fez uma camisa só bate quem erra. Está feliz, o Caxias conseguiu ser campeão, mesmo tendo errado alguns pênaltis. E o Matheus ganhou esse destaque por ter se confundido um pouquinho. É isso aí, internautas. Foi o Deu no Twitter dessa quarta-feira. Semana que vem, é claro, estamos de volta. Não esquece de seguir o Twitter da TV Lance. Arroba TV Lance. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho